Como usar os acentos em francês? Se você já começou a aprender francês e se deparou com uma palavra que tinha três ou mais acentos, agudo, grave, às vezes até um acento circunflexo, numa mesma palavra, e você se abandonou, meu Deus, como é que eu sei quando eu vou usar os acentos? Ou, por exemplo, quando você vê uma palavra nova por escrito e se questiona como é que eu vou pronunciar essa palavra com esse tanto de acento? Eu decidi fazer esse vídeo para você, para te mostrar que é possível a gente assimilar e a gente saber usar os acentos em francês sem decoreba. Eu vou te dar aqui exemplos práticos de cada um dos acentos. A gente vai ver também a pronúncia de cada um deles. E eu vou te dar algumas dicas também de estudo de como você faz para assimilar e conseguir usar os acentos corretamente sem precisar ficar decorando dezenas de regras de ortografia. Cê é parti? Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne. E eu comecei a aprender francês do zero e hoje sou fluente em francês. E esse é o canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo ou nova por aqui, ou se você já viu vídeos nossos, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de apertar no botão vermelho para fazer a sua inscrição e também de ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo com dicas de francês e cultura francesa. Vamos agora entrar no fifth du sujet. Vamos agora entrar realmente no nosso assunto e falar dos três tipos de acentos em francês. E eu vou dar um bônus aqui, um quarto acento que não é acento, mas que também é usado no francês. O primeiro acento em francês é o acento agudo, que é um dos mais usados. A gente vai começar aqui com uma frase na prática que eu vou falar para você, para você tentar assimilar a pronúncia. Vamos lá. Je prends un café au petit déjeuner. Je prends un café au petit déjeuner. Eu tomo un café no café da manhã. Então, como é que é a pronúncia desse acento agudo? Café, déjeuner. A gente observa que o acento agudo no francês, diferente do português, tem o som fechado. Então, a gente não vai falar café aberto, a gente vai falar café, fechado. Sempre que a gente vê o acento agudo, ele traz esse som mais fechado no francês. Vamos ver um outro exemplo com esse acento. Eita, Roberta, dois acentos por palavra. Como é que eu vou saber quando é que eu vou colocar o acento ou não? A gente já vai vir aqui com dicas práticas, mas uma coisa que eu tenho a te dizer é esquece de ficar decorando regra. Porque se você ficar focando na decoreba na hora de escrever numa prova, na hora de escrever num e-mail, de mandar uma mensagem numa rede social, você vai demorar muito tempo para conseguir procurar o acento se você ficar indo atrás da regra. Eu já vou dar algumas dicas aqui de estudo. Mas uma coisa que você precisa saber é geralmente o acento agudo, ele é um acento fonético. Então, quando você sabe a que ele se relaciona na pronúncia, você já consegue perceber melhor quando é que ele vai ser usado na escrita. Então, por exemplo, eu falo generalement, então eu tenho dois acentos, porque a gente tem duas vezes o som do e. Ou então, letter, se eu não tivesse colocado esse acento, eu ficaria letta ou letter. Então, ficaria estranha essa palavra. Então, a gente vai ter também o acento duas vezes aqui para falar verão. E também tem uma palavra com três acentos. Letter é ma saison préférée. Letter é ma saison préférée. Isso significa o verão é minha estação preferida. E eu queria te lembrar também uma coisa muito importante, é que às vezes a gente fica nessa agonia, a gente fica nessa angústia de querer saber tudo da noite para o dia, de querer acertar tudo da noite para o dia. E aprender francês é você desenvolver habilidades. Habilidades essas que são complexas, que são habilidades de comunicação. A gente chama aqui no método afrancesado de cinco habilidades do francês que a gente desenvolve quando a gente aprende a língua. Que são falar, entender o francês falado, ler, escrever e pensar em francês. Então, são muitas habilidades. A gente não pode esperar que em uma semana a gente consiga escrever francês perfeitamente, com todos os acentos corretos. É uma coisa que vai tomar certo tempo. Que você vai realmente precisar de uma certa imersão para conseguir, de fato, escrever corretamente. Eu, durante muito tempo, errava também. Então, eu vou dar aqui algumas dicas práticas de como você pode fazer essa imersão. Já falei, imersão focada no francês da vida real. Que é o francês que é, de fato, usado pelos nativos no cotidiano. Não adianta você ficar aprendendo palavra difícil, que você não vai ler em canto nenhum, que você não vai precisar falar. Não adianta você saber desses acentos se são palavras que você não vai usar em frases, em contextos da vida real. Nossos vídeos aqui do YouTube, lá no Instagram também, a gente posta muita dica de francês da vida real. No nosso curso completo, o curso de francês metade da francesada, que vai do zero até o nível avançado de francês, que é a forma mais rápida de você aprender francês. Mas, obviamente, tem todas as dicas para você aprender a escrever francês corretamente também. E, claro, ler em francês. Se você já chegou a um certo ponto no seu francês que você consegue ler, por exemplo, um parágrafo, não precisa sentar para ler todo o noticiário do Le Monde, por exemplo, em francês. Bota como meta ler um parágrafo por dia. E se você já está treinando a sua leitura e mostrando para o seu cérebro como é escrita dessas palavras com os acentos. E escrever em francês também, desde o início do aprendizado, é uma ótima dica para você assimilar também os acentos em francês. Você pode, por exemplo, quando for escrever a sua agenda, né? A sua todo list do dia, você pode escolher colocar um ou dois pontos em francês. E é isso também. Se você não souber como escrever aquilo que você precisa, você já procura e já é uma palavra nova que você está assimilando a escrita e provavelmente com acentos. Porque tem muitas palavras em francês com acento. E também, quando você for escrever no seu telefone ou no computador, fica atento às correções automáticas. Quando é que ele colocou o acento? De quais palavras você está sempre esquecendo o acento ou colocando o acento errado? E pega depois o seu caderno, na munheca mesmo, e escreve alguns exemplos com essas palavras que você está com dificuldade de assimilar com o acento para você conseguir, pouco a pouco, ir absorvendo a escrita dessa palavra. Vamos lá para o nosso segundo acento do francês, então, que é o acento circunflexo. Diz-se que esse acento circunflexo, ele indica a ausência de uma letra, que geralmente é a letra S, que era escrita e pronunciada no passado, mas que não é mais escrita e pronunciada na língua moderna, e que por isso a gente tirou essa consoante, que geralmente é o S, e colocou o acento circunflexo para mostrar que a gente meio que mudou ali aquela palavra. Alguns exemplos que eu vou dar aqui, você vai perceber que no português a gente usa o S, e no francês não tem mais, e virou o acento circunflexo. Por exemplo, O hospital é logo atrás da floresta. Então, hospital, forêt, floresta. Outro exemplo, Essas massas, no sentido de macarrão, estão com um gosto estranho. Então, a gente vê pat para pastas, de massa, e go para gosto. Então, a gente vê que tirou essa letra S no francês. E o acento circunflexo não tem nenhuma dor de cabeça, porque ele não traz alteração de pronúncia na palavra. Ele não é um acento de pronúncia. Ele é um acento que indica simplesmente que houve uma mudança na grafia desta palavra. Vamos para o nosso terceiro acento do francês, que é o acento grave. Ele é muito usado principalmente nas letras E, A e U. E a função principal é você mostrar que a pronúncia da vogal, ela vai mudar. Ela vai ficar mais aberta. Então, o acento grave, ele traz a pronúncia aberta, enquanto que a gente já viu o acento agudo. Ele traz a pronúncia fechada. Vamos ver um exemplo aqui. Mon père se lève très tôt. Mon père se lève très tôt. O meu pai se acorda muito cedo. Observe que se a gente não tivesse colocado esse acento grave no père, ficaria peur. Que é uma palavra que não existe no francês. Então, ele traz esse acento aberto, bem francês. Père. Mon père se lève très tôt. Então, é très, tá? Presta atenção aqui. Muito em francês é très. Não é très. Tem muita gente que faz essa pronúncia errada, fechada. Presta atenção. Você vai sair desse vídeo sabendo falar corretamente. Très. Très. Aberto. Mon père se lève très tôt. Outro exemplo. Après l'événement. Après l'événement. Il va faire la grève. Depois do evento, ele vai fazer greve. Grève. Uma palavra muito usada pelos franceses. Vamos agora para o nosso quarto acento, que não é considerado um acento oficialmente, mas é importante você saber que em algumas palavras ele está presente. Ele é mais raro, mas ele existe no francês. Por exemplo, Natal. Em francês, a gente fala Noëlla. Por exemplo, j'adore Noëlla. Eu adoro o Natal. Lembrando, como eu já falei aqui, que a imersão no francês da vida real, com muita prática, muito treino e paciência, sem querer saber tudo do dia para a noite. É assim que você vai conseguir aprender francês e assimilar os acentos de forma simples, intuitiva e leve para você realmente aprender francês de um jeito que dá gosto. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui no vídeo, para eu saber que você gostou de saber desse assunto e das dicas práticas que eu dei aqui. E se você quer descobrir um passo a passo para dominar o francês da vida real, saindo do zero até chegar no nível avançado de francês, para conseguir falar francês com naturalidade, sem decoreba, basta apertar no izinho ou no link que está aqui na descrição do vídeo para saber tudo sobre o curso de francês Método Afrancesadas. E a gente se vê no próximo vídeo. Salut! À la prochaine!